A negociação era feita pela internet. Tem oito unidades, cada caixinha vem com quatro. Já tá aqui na minha mão, você falar que quer, eu descaixo pra você. Tem como você cair esse preço um pouquinho não, porque... O outro falou que fica 17 mil. Vez pra gente, a gente tá assim, enforcando, porque é caixa de vida ou morte mesmo, né? O medicamento é um anti-inflamatório vendido normalmente por 780 reais a caixa. Mas as quadrilhas cobravam 18 mil. E os criminosos queriam 48 mil reais pelo mesmo remédio em versão para seringa. É um tratamento de alto custo, não é usado com muita frequência. Ele é guardado para os casos mais graves e está em falta no mercado. Já se sabe que as duas quadrilhas que foram desarticuladas vendiam os medicamentos de forma clandestina para parentes de pacientes de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pará. Além dos vendedores, os grupos eram formados por representantes de distribuidores de remédios e donos de farmácias, que eram responsáveis por fornecer os medicamentos. No carro de um dos investigados, a polícia encontrou sedativos que também estão em falta no mercado e são usados para intubação de pacientes. É triste ver pessoas vislumbrarem nesse contexto social uma oportunidade de lucro. Um lucro criminoso e um lucro ilimitado. Uma vez que ficou comprovado também que eles ganhavam 10 vezes mais do que o valor cobrado por essa medicação no mercado regular. No Brasil, apenas farmácias e drogarias autorizadas pela vigilância sanitária podem fazer comércio de medicamentos. Se considerados culpados, os envolvidos no esquema podem responder por associação criminosa e crime contra a saúde pública.